Música 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 Droga, eu fiz caca, mano Então comentem aí também, né, galera Que eu esqueci de falar no último vídeo, então nesse vídeo aqui Não vai ter a paradinha dos três comentários Mas no próximo vai ter, beleza Os três melhores comentários Estarão aparecendo no próximo Vídeo, beleza, galera Então comentem aí, porque os Ai, meu Deus Ah, não, não, você tá pedindo, cara Você tá pedindo, ó Pedindo, mano Pedindo, mano, ó Vem cá, vem cá, nossa Morre, toma Chute, chute E no saco, morre, morre Pronto, mano, o cara enchendo o saco aqui, velho Tô falando aqui pra vocês comentarem o vídeo, tá ligado E o cara chega aqui me dando porrada, mano Que isso, cara, não podem fazer isso, meu irmão Então comentem aí Os três melhores comentários Estarão aparecendo no próximo vídeo, beleza Ah, Swim Team Intelectual Então, me diga, Petey Do you like watching the girls in their swimming costumes? Does that fuel your filthy little fantasies? Gary, just get out of the way Oh, Marion, show me your breaststroke again Or, wait, do you like the boys on the team? Yeah, right, Gary Which is it, Petey? I see you guys are getting along as usual I'm just toughening him up Ow, ow Turning him into a man or a woman or something Hey, Jimmy Hey, Petey Ah, Peastain Good to see you Listen, Jimmy I need a favor Bucky went to the auto shop To get some parts for his science projects He hasn't come back yet I think he might be in trouble Please Why don't you go yourself? I've got homework Okay, I'm frightened And I've got a weak bladder I think the bullies might have gotten him Please, I'll pay I say do it It's a good chance to show Russell who's in charge around here Now, run along, Peastain, before you mark the carpet Yes We've got to take care of Russell and his boys Then, after that, take care of all the other cliques Soon, this school will be ours I don't want the school Yeah, well, I do, pal, and I intend to get it Now, go halt that door And what are you going to do? I've got planning to do What? What the hell, man? This guy is so chato Puta merda, bitch I have to plan to try The guy is trying to do Do Gary? Is Gary the name of his? I think it is I forget, man Ah, you know that I have an amnesia Puta merda Bucky, you're going to get caught Calma, cara Calma, man Meu Deus, man Olha lá Calma, I'm running Don't die, Bucky Eu preciso de você Quem é, Bucky? Mas, peraí Quem é, Bucky, mano? Caraca Onde é que ele tá? Tomara que seja por aqui, mano Na moral, véi Eu acho que não é por aqui, hein Ah, não, não É por aqui, por aqui, por aqui Beleza, beleza, beleza Chega com a estilingada já Ajuda aí, Bucky Ajuda aí, Bucky Toma, toma Toma, apanha, mano Apanha Apanha Apanha, demônio Isso Agora o outro Agora o outro Deixa a estilingada nele Vai Toma esse soco Toma esse Toma esse soco Ui Ae, beleza Sou muito ruim Em Beating up, velho Puta merda, mano Tem mais cara ainda Eu tenho certeza Esse cara é mó lerdão Esse Bucky, velho Na moral, bicho Toma Toma, mano Ó Ó, na sua nuca Na sua Vem cá, vem cá Vem cá Na sua Na sua nuca Nossa Quebrei meu pau Na cara dele, mano Chupa essa, velho Ó, ó Toma Toma, mano Bagulho aqui É quebrar pau Na cara dos outros Entendeu Essa aqui é a manha Tá ligado Essa aqui é a manha Cês querem meu pau? Cês querem? Então toma Cês vão ter meu pau Cadê? Cadê? Aqui, achei Toma Nossa Toma 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 Morre Morre Morre, demônio Morre Cadê? Morre Ai, meu Deus É lá, Jimmy É pra lá, Jimmy Essas primeiras missões aqui Elas são bem fáceis, galera Então Provavelmente vocês não vão estar morrendo E é É mais fácil o Bucky tá morrendo Do que vocês, né? Porque o Bucky, como vocês viram Tão vendo ali Ele tá quase morrendo Mas que delícia, cara O skate, mano Essa aqui é a parada mais útil do mundo Sai fora, mano Sai fora Que eu quero é andar de skate, rapaz Pensando o quê? Sai direto Do capiroto Da frente Eu quero Quero testar aqui, ó Olha que delícia Passa por cima das crianças Ai, meu Deus Oli? Oli? Mano, eu não sei Eu não sei, meu Deus Cored Eu sou muito burro, velho Calma aí Deixa eu dar o oli aqui Dá o oli aqui Errou Eu sou muito burro Eu não sei andar de skate Nem no Bully, velho Não, pera Questão de honra, mano Morre, morre Vamos dormir Desiste Vamos dormir logo Ah Vamos dormir logo Porque é melhor, né O cara fica ali Bisbilhotando O que eu tô fazendo Ali no meu quarto, né Muito curioso você Tá bom, meu filho? Muito curioso você Vai dormir agora E chablau, mano Chablau Acordemos Eu não sei Ah, eu vou fazer uma aula Vai nesse vídeo Que eu não fiz nenhuma aula Ou eu fiz? Eu não lembro Não, acabei de começar o vídeo Então é claro que não Mano, o skate vai ser muito útil, velho Olha isso, velho Olha que delícia Agora todo lugar que a gente for A gente vai de skate, mano Pena que eu não sei Manobrar esse bagulho aqui Tá ligado? Ui Na escola morre, ó Má conduta lá Aqui é bullying, rapaz Aqui é bullying, ó Pra fugir dos bullying Você tem que andar de... Ei, meu Deus Agora corre de mim Corre que o diretor Tá correndo atrás de você Não me atrapalha, menina Cadê? Quando é que a aula vai começar, mano? Daqui a cinco segundos, vai Pera Cinco Quatro Três Dois Um Agora Que aula que é? Será que é aula de ginástica? Não é Aqui em cima Escada do bug Olha, não deu bug, cara Meu Deus Que milagre, velho É aula de artes, né? Isso Oh, eu amo essa aula, cara Ai, eu fico de pirro duro Puta merda Essa aula é muito boa, cara Melhor aula de todas Artes É uma delícia, cara É uma delícia Convenhamos Convenhamos Artes é uma delícia Uma maravilha Ai, meu Deus Tem que fugir dessas borrachas aqui Do demônio, né? E aquela tesoura ali também Olha, olha Mãozinha Mãozinha eu quero Ai, meu Deus A tesoura tá vindo Mas a tesoura tá vindo Pega a mão, pega a mão Pega a mão, pega a mão Beleza Corre de mim Corre Não Ai Beleza Ah, meu Deus Não Puta merda Não me faça isso Não me faça caca, mano Não me faça caca Vai, 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 vai Beleza Beleza Falta pouco Falta pouco Beleza Tô rapidão agora, mano Como é que sobe? Ai, meu Deus Quase que eu moro ali Esse quadro não vai terminar mais Não, esse quadro do capiroto Puta merda Quase que eu moro Caraca, mano Aqui é muito arteiro, velho Você é louco, velho E essa professora egocêntrica linda aí no quadro? Não importa se eu pegá-la para mim? Pode pegar à vontade Você é muito linda, então Bonificação por beijos 50% mais de saúde Delícia, cara Vamos ver Vamos beijar essa menina aqui Não, é pedofilia, né? Seu pedófilo Vamos fazer mais uma missão Tem um cara pedindo ali Ajuda, mano Pera aí Não, não quero te ajudar Opa, mas eu quero fazer isso Para aqui Para aqui Para aqui Para aqui Para aqui Calma aí Meu Deus do céu Que burrice Não, aí Meu Deus do céu Ah, finalmente, mano Ah, o cara tá Ah, não, velho O diretor não, mano Não sai, velho O diretor me ama Puta merda Corre, Jimmy Caraca, eu não posso fazer Nada com os diretor Ave Maria, mano Eu não posso fazer Mais nada, velho Cadê o skate? Corre, Jimmy Skate mais rápido Vai, Jimmy Vai, Jimmy Vai, Jimmy Mano, o diretor é velho Eles não conseguem correr Atrás do skate, não, mano Vai Skate for the wins Chupa Cadê? Cadê? Ah, de novo Olha o Russell Tem como a gente pagar Para o Russell Ajudar a gente Tá vendo? Cadê? Não, não tem como, droga Ué, mano Antigamente tinha, velho Pera aí Que estranho Não tem como mais não, velho Ah, vocês querem correr Atrás de mim? Querem? Então morre, ó Ó, corre Então corre aqui Atrás do meu skate, ó Corre atrás do meu skate Seus truxos As aulas da tarde Vão começar a uma Ih, já tem outra aula Não, vou fazer uma missão, mano Chega de aula Chega de aula Eu sei que eu gosto de estudar Mas morre, mano Não morre Não morre Não morre Não vai fazer missão Missão é que é boa Missão é que é da boa Outra missão Aquela Ué, de novo? Eu fracassei Eu fracassei, não foi? Ah, é Idiota Pegando mais um elástico Então vamos Coisar aqui o bagulho Aqui de novo Puta merda Pior que tem um diretor Bem ali, velho O demônio vai vir aqui E vai me pegar Quer ver? Certeza, cara Deixa eu até sair logo Sai de mim Sai de mim Sai de mim Não! Não! Sai de mim! O Jimmy é muito burro, velho Caraca, mano É muito idiota, velho Eu já Olha, eu tenho outro, mano Puta merda, velho Só correr, Jimmy Só correr, Jimmy Ah, não, velho Para com isso Fracassei de novo Ah, que Diretor do demônio Dá vontade de matar Esse diretor do capiroto Tudo, que merda Que raiva Puta merda Tudo bem, você fecless magotos Vamos jogar dodgeball Para o próximo tempo Ah, dodgeball Como eu amo o som De jovens gringos No dia Muito como a vida real O mais forte De jovem prevale Tudo bem, você Lazy bum Olha vivo Ah, puta merda, velho Vamos fazer logo A porcaria dessa missão Aqui logo Tem que apertar o que? Tem que apertar Ah, morre Deve ter que apertar Algum Não, velho Pega a bola aí, por favor Como é que acerta Os caras? Ah, tá Desculpa aí Pelo vergonha que eu passei Tá? Pega a bola Pega a bola Pega a bola Pega a bola Como é que pega a bola, velho? Meu Deus Eu sou burro, velho Tem que apertar a ajuda mesmo Pera aí Pular Pegar é o shift Left shift Ué, eu tô apertando Para pegar O cara não pega Space para esquivar Beleza O que tem que fazer, mano? Aff, que idiota Vai, Jimmy Pega a porcaria da bola Não, Jimmy Burro Ah, meu Deus Que lerdice, velho Puta merda Cadê? O que tem que fazer, mano? Puta merda Viu? Bugou Bugou, cara Olha que sacanagem, velho Que bugou, mano Bugou, velho Só buga essa merda Só existe bug nessa bosta aqui mesmo Só pode, velho É um c***** mesmo, né? O jogo vai bugado da p*****, mano Oxi Pegou umas bombas de fedor com fete Eu tô fazendo aquela mesma missão lá Que eu fracassei duas vezes, tá ligado? Isso era para eu me pegar uma bomba de fedor Deve ser porque eu fracassei tanto Que os caras já estão até com dó já, tá ligado? Tá aqui o fete E daí? Não Droga Para de gritar, ô sua vadia Puta merda Até que enfim, mano Aleluia Eu botei uma bomba de fedor lá Sua trouxa Chupa essa Agora é só levar o bagulho lá para a guria Para que lado que tem que ir? Isso Vou para o lado errado Tá ligado, né, mano? O Blue Jack é muito burro Puta merda, velho Só correr agora Só corre Ai, meu Deus Beleza Finalmente Passei a porcaria da missão Tá ligado? Finalmente, cara Ai, meu Deus Meu Deus Eu não quero pegar herpes, cara Meu Deus Assédio às meninas Dime, seu taradão É muita taradice, cara Olha o cara correndo atrás de outro moleque Ainda bem que ele não vai correr atrás de mim Só a gente dá um pulo aqui Nossa, que pulo lindo, cara Que delícia, velho Mas então o vídeo foi isso Olha aqui, isso, cara Estão decorando para o Halloween, mano Que foda, velho Mas então o vídeo de hoje foi isso, galera Espero que vocês tenham gostado do vídeo, né? Deixa o seu gostei aí Se inscreva no canal E me sigam nas redes sociais Beleza? Mas então é isso, galera Tchau 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 Legendas por TIAGO ANDERSON